Coloca imagens daquela reunião que aconteceu na sexta-feira. Gente, nós vamos trazer mais detalhes já no decorrer dos próximos dias a respeito de uma mobilização que está acontecendo para a audiência pública que a gente noticiou na sexta-feira. A audiência pública para tentar legalizar a situação da energia aqui no Distrito Sede e também parte ali do Distrito de São Miguel dos Macacos e parte do Distrito de Antônio Lemos. O pessoal está com uma energia, graças à dedicação, ao empenho deles, conseguir uma energia que, por enquanto, está irregular. E eles estão trabalhando para a regularização dessa energia, afinal, são pessoas de bem, querem pagar a tarifa de forma correta, só que, é claro, eles precisam ter essa energia regularizada. Então, está acontecendo uma grande mobilização aí sobre o comando do Eliseu Guedes e outros líderes de igrejas, comunidades, que entendem a importância da legalização dessa energia como garantia de direitos para essas comunidades. Então, imagina, a pessoa mora na frente da cidade e não está tendo essa garantia e, a qualquer momento, isso pode ser desligado, o que pode ocasionar diversos prejuízos para as famílias que residem aqui próximo de Breves. Então, a meta é que, no próximo dia 14, em uma audiência pública, com a participação de representantes do governo do Estado, a Equatorial, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, a Prefeitura de Breves, os nossos deputados que representam Breves, possam estar discutindo a solução dessa demanda. A gente está acompanhando isso. Eu estou acompanhando, junto com o Eliseu, essa movimentação aqui no Distrito Sede porque vai beneficiar aí mais de mil famílias que residem nesse perímetro e que precisam. Então, estão acontecendo diversas reuniões, a comunidade se organizando e mobilizando. E para você que recebe o sinal da Marajó TV, de repente está aí com a sua energia irregular, mora na zona rural, se mobilize, se organize, entre em contato aqui com a nossa redação, que a gente passa o contato do Eliseu, do pessoal que está na coordenação, para que a gente possa mobilizar todo mundo, para que vocês possam ter vez e voz diante dessa demanda que é tão importante e essencial para as comunidades aqui próximo ao município de Breves. O que a gente não pode deixar é fazer com que essas comunidades, que muitas vezes o Linião passa dentro do quintal deles, não consigam ter acesso à energia, o que é um direito dessa população ribelline. A gente vai brigar, vai defender aqui para fazer com que essas comunidades possam ter acesso à sua energia de forma regular, de forma padrão, e assim eles possam ter mais tranquilidade e não diante dessa situação que a gente está acompanhando. Nos próximos dias, a gente vai trazer mais informações aqui dentro do Balanço Geral, vamos estar acompanhando essas mobilizações para que a gente possa também ter o máximo de pessoas da comunidade participando no próximo dia 14 em uma audiência pública que vai acontecer aqui em Breves a partir das 8h30 da manhã. A gente vai trazer mais detalhes para você já nos próximos dias.